É calor de mês de agosto, é meados de estação Vejo sobras de queimada e fumaça no espigão Lavrador tombando terra, dá de longe a impressão De losanglos cor de sangue desenhados pelo chão Terra tombada é promessa de um futuro que se espelha No quarto verde dos cantos, a grande cama vermelha Onde o farto das sementes faz brotar de suas covas O fruto da natureza cheirando a criança nova Terra tombada, solo sagrado, chão quente Esperando que a semente venha lhe cobrir de flor Também minha alma ansiosa espera confiante Que em meu peito você plante a semente do amor Terra tombada é criança Deitada num berço verde com a boca aberta pedindo Para o céu matar-lhe a sede Lá na fonte ao pé da serra é o seio do sertão A água, a leite da terra alimenta a plantação O vermelho se faz verde Vem o botão, vem a flor Depois da flor a semente O pão do trabalhador Debaixo das folhas mortas A terra dorme segura Pois nos dará para o ano Um novo parto de fardura Terra tombada, solo sagrado, chão quente Esperando que a semente venha lhe cobrir de flor Também minha alma ansiosa espera confiante Que em meu peito você plante a semente do amor Também minha alma ansiosa espera confiante Que em meu peito você plante a semente do amor